Olá, meus amigos, estamos para a nossa leitura do livro Mergulho no Impreespaço de Moacir Uchoa e para a nossa leitura de hoje, nós estamos já no nível avançado, no nível científico avançado dessa pesquisa que eu tô louca pra dividir com vocês. Bom, evidentemente, bem poder se ia arguir, haver sentido para esse destaque nível científico avançado, em relação ao que temos considerado exposto com respeito ao nível acadêmico normal de pesquisa. Todavia, assim o fazemos por considerarmos na conjuntura da pesquisa científica mundial em institutos e universidades, como avançada aquela que se faz no campo da parapsicologia. Isso principalmente porque a pesquisa em questão se acha plenamente libertada da psicologia, constituindo o seu próprio âmbito, criado pela manifestação já aprovada de faculdades latentes e, às vezes, operantes no ser humano, que, em definitivo, ainda não cabe, quer na experiência, quer nas concepções e teorias psicológicas. De mais, como já dissemos anteriormente, Essa fenomenologia parapsicológica, herdeira da maravilhosa herança da metapsíquica de Charles Richet e de tantos outros sábios, consequente às pesquisas desses mesmos sábios, imormemente, por suas realizações que vêm da década de 30 a 40, até o momento atual, está prestigiada pela segurança do instrumento estatístico-matemático e vem subvertendo os conceitos inseridos em uma realidade que se confinaria no contínuo espaço-tempo tão caro à teoria relativista, primordial condição do físico, segundo o conceito Amos. Daí, reações em universidades e centros de nível superior a essa pesquisa flagrantemente perigosa para as ortodoxias científicas, quase sempre pontificantes nesses ambientes, em preconceitos esdrúxulos, talvez até mais nocivos ao envolver das sociedades humanas, ao evolver, desculpa gente, ao evolver das sociedades humanas que os ditados pelas posições religiosas, sempre também medrosas, apavoradas com eventuais modificações de seus princípios. Na realidade, essas modificações se imporiam face à abertura de novas perspectivas e aos enunciados de novas teorias, princípios ou postulados científicos. Campo análogo, com perspectivas de avanço, constitui a fenomenologia ufológica, por si mesma contundente, agressiva ao status científico do homem atual. Quando então esses dois campos, parapsicológico e ufológico, se encontram e apresentam em imenso número de casos e circunstâncias, um denominador comum capaz de até certo ponto aproximá-los. Não há como negar estar-se à frente de uma sugestão nova de pesquisa, ainda não explorada e aceita no normal da investigação científica. Por isso, justificamos considerar à parte esse nível científico-acadêmico avançado de pesquisa. Na verdade, dedicando-nos desde há muitos e muitos anos à pesquisa metapsíquica, hoje chamada parapsicológica, publicamos o pequeno livro, Além da Parapsicologia, Quinta e Sexta Dimensões da Realidade, Integrando-nos intimamente com essa fenomenologia, manifesta em ambiente fechado. Ela se resume, afinal, na maioria dos fenômenos que já apontamos e nos habituamos a ver, tendo-os também observado repetidamente em Alexânia, ou Alexânia, não sei pronunciar essa palavra, essa cidade, sendo apenas, nesse caso, em ambiente de campo, baixadas e alturas de uma fazenda, luzes de variada natureza, formações nervosas, sentido inteligente dos deslocamentos realizados, estranhos transportes de objetos que chegam através de obstáculos densos, materializações de seres de dimensões diferentes, etc. Esses fenômenos, geralmente observados em ambientes fechados, fomos encontrar em ambiente aberto. Verificamos também a dominância absoluta dos fenômenos à noite, na fazenda, quando em recinto fechado se exige também obscuridade, operando-se, às vezes, é verdade, em luz tênue, de preferência vermelha ou verde. Esses fenômenos nos levaram a sentir revigorada, no âmbito parapsicológico, a hipótese da dimensão hiperespacial, chamada hiperespaço, uma espécie de ambiente espacial mais sutil, em que se abriria a perspectiva do estudo da hiperfísica, ambiente esse em que, de início, supomos pudessem passar-se os fenômenos parapsicológicos, que o professor Ryan afirmou serem de origem extrafísica, independente do tempo e do espaço. Ora, essa natureza e patente analogia fenomenológica, nos conduziu à ilação científica, de que seria possível o esclarecimento de muitas incógnitas ufológicas, à luz desse modelo hiperespacial do universo. Isso não significa que, necessariamente, todo fenômeno ufológico seja dessa natureza. A teoria hiperespacial só se imporia inexoravelmente para veículos e seres não solares, provindos de outros sóis de nossa galáxia, de constelações além dela, e até mesmo de outras tantas galáxias que o astrônomo já conhece. Sim, porque nesse caso, qual de nós já conheceria bastante, ou poderia dizer algo, sobre as condições de vivência e deslocamento nesse hiperespaço? Poderia nele desaparecer o conceito de distância que temos, e estar esses mundos bem mais juntos de nós, do que supomos em nossa consciência, basicamente, espacial, tri ou tetradimensional do espaço-tempo. Dispondo, desde o início, o nosso grupo de pesquisa de sensitivos capazes é de ver-se, como então a telepatia e a precognição se fizeram marcantemente presentes, muito bem, e objetivamente demonstradas, como veremos mais adiante. Por outro lado, fenômenos de evolução da luz ao nosso redor, às vezes tão próximo, à base de 5 a 10 metros de distância do grupo, que supunhamos sondas operadas à distância, súbita formação nervosa, com idêntico aspecto das formações ectoplasmáticas de ambientes fechados, configurando formas de objetos. Tudo isso presenciamos largamente e se acha em depoimentos constantes de nosso livro já citado, A Parapsicologia e os Discos Voadores. Dessa forma, é de concluir-se ter sentido haver razão bem fundamentada para a preparação de um grupo de pesquisa em que haja realmente sensitivos, desenvolvidos e capazes, podendo conseguir, uma vez provada, a telepatia com aqueles operadores, e caso eles queiram e ou concordem transmitir orientação nessa pesquisa, instruções de natureza vária, conferindo, afinal, a essa investigação, uma outra dimensão, que não a de sujeição permanente a aparições esporádicas, fotografias, projeções no radar, etc. Nem por isso, estas últimas seriam de menor valia para esses pesquisadores de nível avançado, pois informam substancialmente que ainda muito comprovariam ao perplexo investigador tão ávido de interesse em relação a qualquer manifestação objetiva desse campo. A realidade da investigação feita, não há dúvida, pois que o exercício seguro em um grupo de pesquisa em local próprio de faculdades dessa natureza paranormal parece indicado a oferecer perspectivas novas no campo da ufologia. A experiência de alguns casos próximos a nós, de amigos que se dedicam a esse mister, vem mostrando que se pode afirmar ser bem possível, bem provável mesmo que, organizando um grupo, organizado um grupo, reunido com persistência em local tranquilo, um tanto afastado do bulício das proximidades habitadas, fenômenos de interesse real passem a ocorrer. Em um deles, essa persistência levou a um contato com seres objetivos de um sol bem distante, altamente técnicos, que se disseram encarregados. Já há muito de estudarem os povos da Terra. Por que, então, deixar de estimular esses esforços em favor de, em futuro breve, conseguir-se melhor esclarecimento de tão fascinante problema? O que se faria necessário seriam recursos de toda a ordem, até mesmo apoio governamental e orientação científica para a preparação de equipes de pesquisa que procurassem com dedicação, mas também por obrigação funcional e com a natural sobriedade que o problema exige contatar com esses operadores, despertando neles interesse de aproximar-se e de ajudar-nos a fazer, então, a ciência de verdade desse surpreendente campo. Será isso fantasia? É evidente que não. A fenomenologia que nos tem envolvido durante já bastante tempo nos proporciona a certeza de que, afinal, será esse um dia, pelo menos, um dos caminhos sérios da pesquisa ufológica. Poder-se ir, portanto, organizar uma investigação em nível mais avançado, sem jamais abdicar da metodologia rigorosamente científica já apresentada e comentada ao longo desse trabalho. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Da próxima leitura, a gente vai falar sobre o nível esotérico espiritual. Fiquem com Deus. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.